E aí, pessoal, beleza? Meu nome é MacLei e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. É isso mesmo do título do vídeo, né? A Bajaj, na minha opinião, ela tem prazo de validade aqui no Brasil. Vocês vão entender tudo logo depois e também quero falar sobre o grande erro, o maior erro da Bajaj aqui no Brasil, por isso e do principal motivo que, na minha opinião, é o baixo número de vendas das suas motos menores, né? Justamente o que era pra ser esperado é as motos menores venderem mais, né? Mas, no caso, a moto dela que mais vende é a 400, né? Dominar 400. Já as versões 160 e 200 das suas motocicletas, elas estão vendendo um pouco. Eu acredito que grande parte do erro aí vai... Eu vou falar com vocês aí que eu acredito que seja uma parte do erro. Logicamente, a opinião pessoal conta com a colaboração de vocês. Escrever aí embaixo aí qual a sua opinião. Mas eu venho aqui, né? Nesse vídeo que eu vou mostrar agora pra vocês a tela do computador, da minha teoria por que eu acho que a Bajaj tem um prazo de validade de três anos. Pra mim, ficou meio lógico isso, né? É uma coisa bem evidente. E, assim, você lembra das interlinhas, das entrevistas do Valdir Ferreira, que é o chefe de operações da Bajaj, seria o presidente, né? Mas os indianos não usam esse nome. Seria o presidente da Bajaj do Brasil? Ele falando sobre a Bajaj aqui no Brasil, como é que vai ser e tal. E em dois trechos, de duas entrevistas, né? Um é da revista Motociclismo e o outro é da revista Motoadventure. Eu vou abrir o site e também vou deixar o link, né? No caso, vou deixar o link dessas duas entrevistas aí na descrição do vídeo. E se for o caso, eu coloco também no fixo, no primeiro comentário, pra vocês lerem a entrevista, que é bem interessante. E que, pra mim, deixou entender isso, né? Que a Bajaj tem um prazo de validade de três anos. E eu vou explicar pra vocês agora, que eu vou virar a tela aí pra filmar pelo celular mesmo a tela do computador. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui na tela do computador, né? E vou mostrar aqui pra vocês os trechos, né? As duas entrevistas que eu falei pra vocês, né? Começar essa daqui da revista Motociclismo, né? É, a entrevista, né? Vou deixar o link das duas entrevistas na descrição do vídeo, que é coisa até fixa aí no primeiro comentário, aí embaixo, os dois links, pra que vocês possam ler a entrevista, que é muito legal, muito interessante a entrevista. Tanto a revista Motociclismo, quanto aqui da revista... Ih, desmarquei a parte aqui que eu quero mostrar pra vocês, né? Conta aqui da revista Motoadventure, né? Vamos começar aqui primeiro pela entrevista da revista Motociclismo Online, né? Motociclismo Online é o site deles. E vamos aqui nessa parte aqui que já tá marcada aqui. Cadê? Eu desmarquei a parte, né? Tá aqui. Essa parte aqui, acho que acredito que fica até melhor pra vocês verem. Deixa eu... Vamos ver se assim fica melhor pra vocês lerem aí comigo. É isso aí, ó. Acho que vai ficar bem melhor pra vocês lerem. Bom, vamos lá ver a pergunta, né? Esse aqui, o trecho aqui, que eu quero mostrar pra vocês, que eu achei bem interessante que você, lendo as entrelinhas, chega com a conclusão do início do vídeo, minha. E vamos ler aqui pra vocês. Aumentei aqui a tela, vamos ver se fica melhor pra vocês. A revista Motociclismo fez a seguinte pergunta. Você pode falar dos objetivos da Bajás para os primeiros três anos de Brasil? O Valdir Ferreira respondeu. Essa pergunta é bem interessante. Alguns indicadores que serão utilizados nesses primeiros anos vão fugir da métrica natural sobre o qual é o share e o volume de vendas. Nesse momento, a meta principal é colocar a operação para rodar. Então, esse momento é muito mais qualitativo, porque começamos com cinco concessionárias e estamos trabalhando para colocar mais quatro em funcionamento. e esperamos chegar ao meio do ano com talvez até dez ou doze lojas e estarmos presentes em todas as regiões geográficas do país. Então, vamos dar nossos passos pequenos, mas muito consistentes, sem dar passos para trás. Esse estilo de pensar de ano que tem me conquistado bastante. E o outro trecho foi aqui da revista Moto Adventure. Deixa eu correr a tela até lá, pera aí. Aqui a pergunta da revista Moto Adventure. A gente sabe que negócios são movidos por metas. Qual é ou quais são as metas para 2023? A Valdir Ferreira respondeu. Neste primeiro momento, nossas metas são muito mais da ordem qualitativa do que quantitativa. Estamos muito focados nas atividades que chamamos de front-end do negócio. produto adequado ao mercado, foco no cliente, construção de rede de concessionárias, operação de peças e serviços implantados, montagem e capacitação das equipes, marketing, enfim, todos os pilares necessários para a construção da marca no país. Quando tudo estiver estabelecido, poderemos focar nossos esforços para alcançarmos as metas quantitativas que são fundamentais e parte integrante do nosso negócio. Estes dois trechos na entrevista, tem outras entrevistas também, teve uma outra entrevista que era mais pronunciado, isso que eu vou falar, mas aqui dá para entender que é o seguinte, nos primeiros três anos, o Valdir Ferreira tem esses objetivos, em resumo, transformar a bajagem em uma marca cubiçada, cubiçada por todos os brasileiros. Esse é o objetivo em três anos. E se não aconteceu o objetivo em três anos? Cara, tem grandes chances de a bajagem por lá fora do Brasil, sim. Por quê? Agora vamos a um detalhe, né, interessante, que a bajagem, ela não fez fábrica própria, ela fez uma parceria cadávera. É, pode ser algo, podemos dizer, que... Por que que as fábricas fazem isso? Porque é uma parceria que ela não tem vínculo nenhum, né, não tem nenhuma construção, não tem nenhuma isenção fiscal que obrigasse ela a ficar no Brasil, não tem nada. Por quê? Porque é a fábrica da DAFRA, ela está alugando um espaço da DAFRA. Quando você aluga uma casa, você não pode sair fora da casa a qualquer momento, você pode ir embora daquela cidade, daquele estado, até do país, porque você alugou, você não tem vínculo, você não tem raiz fincada no local. E mais muitos podem estar dizendo, ah, mas é difícil fazer uma fábrica, demora muito tempo, tal, muito dinheiro, demanda, tal. Vamos usar aqui um exemplo bem simples. Vamos entrar no site Motu, motor, né, com dois O, e vamos falar da Motu aqui, Motu, com dois T e um U. Deixa eu ver se dá pra dar zoom aqui, ó. Ah, deu pra dar um pequeno zoom. Motu. Quem é a Motu aqui? Podemos ver que no ranking de 2023, né, de vendas, total de emplacamentos de veículos leves no Brasil, no caso de motocicleta, a Motu é a terceira maior do Brasil. Você já ouviu falar da Motu? Tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar da Motu. Era a terceira maior fábrica de motos do Brasil. Terceira maior. Só está atrás de Honda e Yamaha. Superou Shinerai, Raul Ju, Eroinfeld, BMW, Avelos, que fabrica motos elétricas, Kawasaki, Dafra. Superou todos os outros fabricantes. Só está atrás de Honda e Yamaha. Isso aqui é o ranking de 2023. Em 2022, ela assumiu a terceira colocação, foi no mês de, podemos ver aqui, Shinerai Motu, ó. Ela começou a fabricar motos, ó, abriu em maio, uma unidade abriu, uma unidade em maio. 163 em junho, que não foi ela que fabricou. Em julho, também não foi ela que fabricou. Em agosto, foi sim a fábrica dela. Esses dois primeiros meses aqui foram fabricados na Dafra. E essa Dafra, a própria Dafra, que fabricou as motos da TVS ano passado. A pessoa falou, pô, o que é isso? A TVS está vindo para o Brasil, tal, não sei o que. A Dafra falou, não, é uma parceria aí, tal, que o fabricante ia fazer a fábrica própria, tal, não sei o que. Quem era o fabricante? Era a Motu. Então, fez um acordo com a Dafra. Durante quatro meses, a Dafra fabricou. Em abril, uma unidade, maio, duas, tal. Aquele negócio ali de montar, provavelmente foram as unidades de testes. E começou a fabricar mesmo em junho, em julho. E a partir de agosto, foi a fábrica própria deles. Podemos ver aqui, em setembro, ela assumiu a quarta colocação. Setembro, não. Em julho, ainda fabricada. Em julho, não. Em agosto, ela assumiu a quarta colocação. A Dafra, porque aqui o ranking é feito pela média anual, pelo total anual. Podemos ver aqui, em agosto, o primeiro mês ali de produção mesmo, da fábrica dela, própria. Que ela demorou quatro meses para construir a fábrica própria. Na surdina. Ninguém sabia. Ninguém soube. Só souberam quando ela apareceu aqui no ranking. Que foram pesquisar. Quem era o tal de Motu? Ela assumiu a quarta colocação no Brasil. Manteve em setembro. Em outubro, ela chegou no cangote da Shinerai, aqui ó. Em 1633, era 1591. E em novembro, ela assumiu a terceira colocação. Só que no ranking anual, né? São todos os meses do ano. E no início, ela não vendeu nada, né? Nem tinha fábrica. Nem nada. Mas em novembro, ela assumiu. Em 2531, a Shinerai é 1.600. Em dezembro, a Shinerai é 1.500. E a Motu, 3.500. Mais que o dobro da Shinerai. Então, desde novembro, ela vem como a terceira maior fabricante do Brasil. Vamos lá. Uma pequena empresa que sobrevive de alugar motos. Que essas motos são alugadas, né? Ela aluga. E depois de tanto tempo, a pessoa é dona da moto. É o único modelo de moto que a Motu tem. Que é a TVS 110i Sport. Ou Sport 110i. Vou botar aqui. Sport 110i Motor. pra ver se temos fotos delas aqui, ó. Que essa motoquinha aqui, ó. Vou botar essa daqui, que tem uma foto real, ó. Deixa eu ampliar aqui, ó. Aqui vai abrir o site. É... Abrir. É... Abrir mais nova aba. Aqui, ó. Essa motoquinha aqui, ó. Uma única moto. Ela assumiu a terceira liderança. Uma pequena empresa de aluguel de moto. Ela... Olha só. É uma pequena empresa de aluguel de moto. Né? Ela abriu uma fábrica em quatro meses. Ela construiu e começou a produzir. No mesmo regime CKD. Que é de jeito que vem as motos da... Da Bajaz. E também da Suzuki. Raul Ju. Vem tudo CKD. Da Daft. Tudo CKD. Vem tudo desmontado. Só são montadas aqui. Aí a gente coloca um pneu. Coloca uma lâmpada de farol. Pra dizer que o produto é nacional. Né? Todos esses trabalhos da mesma forma. Ou seja, em quatro meses, ela construiu uma fábrica e começou a produzir e assumiu a terceira liderança. A terceira colocação do mercado brasileiro de motocicletas. Se ela vai sustentar essa terceira colocação, não sabemos. Porque, como falei, ela ganha dinheiro alugando motos. Chega uma hora que vai saturar o mercado. Certo? Mas veja só. É uma fábrica que tem um mercado limitadíssimo, que é o motocicletas de aluguel. Ela pegou, construiu a fábrica pra atender e assumiu o terceiro logal, né? Do mercado brasileiro de moto, né? Ou seja, a Bajaj não teria dinheiro pra fazer a mesma coisa, gente? Por que que a Bajaj, ela vai alugar a fábrica da Daft? Pra ter a facilidade de sair a qualquer momento. Porque se você constrói uma fábrica, você obtém isenções fiscais, tem um monte de obrigações com os de governo, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, que você não pode sair. Bom, pessoal, pra mim, eu acho que ficou bem claro isso, né? Nessas entrevistas aí, né? Essa questão que ele tem um prazo de três anos pra atingir esse objetivo aí. Que os indianos mandaram pra eles. Os chefes deles, né? Que são os diretores, presidentes, vice-presidentes da Bajaj Internacional, né? Que é o objetivo que eles passaram pra ele tem três anos. Teve uma outra entrevista que eu li, mas não me lembro qual foi. Onde que foi, porque eu não salvei o link, né? É uma entrevista que ele diz claramente que os diretores, né? Os presidentes, vice-presidentes, né? Lá da Bajaj Internacional, da Matriz, deixaram pra ele claramente que ele tinha três anos pra atingir esses objetivos, né? Por isso que a revista Molton Line perguntou qual era a meta nesses três anos e tal. Porque em outra entrevista pra um outro canal, né? Um outro canal que eu falo é uma revista ou é algum vídeo no YouTube. Eu acho que foi a primeira ou a segunda entrevista que ele deu no Brasil. Eu acho que, se não me engano, foi até a entrevista antes da Bajaj começar a operar. É uma entrevista bem antiga que eu não consegui achar o link. Mas eu me lembro bem claramente disso. Que ele disse que os diretores, né? O pessoal da Matriz, deu pra ele o prazo de três anos pra atingir esses objetivos. E como eu falei, né? É a desculpa que é difícil, demorável e tal. Construir uma fábrica, mas muito dinheiro não é. Porque, como eu falei, a Motu, né? Uma pequena empresa, aquelas motinhas com a logomarca verdinha, que comprava a Pop 100 da 110, agora, né? Da Honda, pra poder alugar. E aí resolveu, não, vou deixar de comprar a Pop 100 da Honda. A Honda não quer me vender mais barato. Foi lá, construiu a fábrica e montou. E assumiu a terceira colocação no mercado brasileiro aí, menos de seis meses. Cara, que dinheiro que a Motu tem perante a Bajaj? É como se a Bajaj fosse esse grampiador e esse grampinho aqui fosse a Motu. Esse grampinho aqui, não sei se vocês estão vendo. Isso aqui é a Motu. E isso daqui é a Bajaj. Olha só. Isso daqui conseguiu fazer a fábrica, construir a fábrica, e em seis meses, vão botar em menos de um ano a sua terceira colocação do mercado brasileiro, com apenas um modelo de moto. Por que que isso daqui não ia conseguir? Porque pra fazer isso, você tem que ficar raiz no país. Pra fazer isso, você não pode sair do país de uma hora pra outra. Você não pode. Porque, como falei, isenções, que vai conseguir isenções fiscais, não sei o que, benefícios, lá, 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 aquele negócio todo. Então, é negócio, o buraco é mais embaixo. E agora, a minha opinião, será que a Bajaj vai conseguir atingir essa meta aí em três anos? Será que o Valdir Ferreira vai conseguir? Olha, eu acho que depende muito mais da Bajaj do que pelo produto em si. O produto em si é bom. Tem alguns erros, que eu vou comentar pra vocês logo, daqui a pouco, então continuem no vídeo. Tem alguns erros, mas o que vai definir é se ela vai conseguir ou não. Primeiro, as motos vão ser problemáticas? Vão dar problema? A assistência técnica vai ser fácil? Fácil? Muito fácil? A disponibilidade de peça vai ser imediata? Se não tiver peça na concessionária? Porque nenhuma dessas motos novas aí tem peça disponível na concessionária. Nenhuma delas. Vai lá comprar um farol na face da CB Twist, dessa nova, você vai contar. Não tem, é pelo menos uma semana pra chegar. Mas a Bajaj tem que fornecer em um dia, 24 horas, 48 horas. No máximo, a peça já está na concessionária para o mecânico e a concessionária instalar na moto. No caso, um farol, por exemplo. Isso tudo que vai definir o sucesso da Bajaj. Se isso tudo correr bem, não é dentro do esperado. Correr bem, top, ser excelente. Ela vai, com certeza, superar essa meta aí. E aí ela vai ter que partir pra construir a fábrica própria e fincar raízes de verdade. Porque, por enquanto, a Bajaj está sendo aquele tipo, aquele negócio. Vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. Se der certo, beleza. Se não der certo, vai embora. Ela está assim. Então, ela, como falei, essa parte de reposição de peça, assistência técnica e as motos não serem problemáticas. Se isso tudo for top, for perfeito, ela vai conseguir atingir essa meta. E aí, pode ser que essa estratégia dela, de alugar a fábrica da DAFA, seja também um tiro no pé. Porque se isso tudo for perfeito, por enquanto, agora está tudo certinho. Continua assim, tudo certinho. Motos não são pra mim, mas não quebra toro, não tem um defeito crônico. As peças, peças assim, pastilho de freio, essas coisas e tal, de manutenção periódica, isso toda concessionária tem. Isso é meu problema. Eu falo peça de extra. Caiu, quebrou uma carenagem, mas chegar rapidamente e tal, mais rápido do que as motos. De outros fabricantes, né? Isso vai gerar uma alta demanda. E essa alta demanda, a fábrica da DAFA não tem capacidade de produção pra isso, a alta demanda. E que isso vai acontecer? Vão gerar filas de esperas. Espera, né? Esperas. Filas de espera enormes, gigantes, de meses. E isso vai queimar o filme da bajagem. E aí, ela vai perder aquela relevância toda que ela quer conquistar. O que ela conquistou. Então, isso pode ser um tremendo tiro no pé dela. E mostra que ela não fincou nenhuma raiz aqui no Brasil. Queremos empresas que venham fincar raízes. Aqui, ó. Vou construir a fábrica, peguei a isenção. Tá aqui, ó. A Organização Mundial do Comércio tá validando o meu contrato. Se der merda, e nos outros países todos eu vou me ferrar. Porque eu me garanto, eu tô fincando raiz aqui, porque eu realmente quero ficar no Brasil. É isso que eu quero de uma fábrica de estrangeira que venha ao Brasil. Agora, faz o seguinte. Deixe sua opinião aí sobre isso. Ou pense, ou vai começar escrevendo. Que eu vou falar a segunda parte. Que é o erro da bajagem aqui no Brasil. Né? É... Eu acho que o maior erro da bajagem no Brasil foi ela ter... Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar no card aqui em cima. E vou também deixar na descrição do vídeo. O que ela fez? Ela pegou as motos da linha Pulsar, que é uma linha inferior à linha Dominar. Renomeou elas para Dominar. E trouxe aquilo para o Brasil. Ou seja, ela pegaram uma moto de categoria inferior, podemos dizer. E tá vendendo ela aqui como se fosse de categoria superior. Por quê? A linha Pulsar é uma linha inferior à linha Dominar. A linha Dominar é a... A top de linha, né? A top da gama deles, né? E o que eles fizeram? Eles pegaram e renomearam a linha Pulsar como se fosse uma moto de categoria superior e trouxeram aquilo para o Brasil. Mas aí os haters, né? Os sem noção falam Não, mas aqui no Brasil eles botaram essa expressão de anteira invertida. Isso só. Porque o resto da moto é a mesma. E aí que tá o erro dela. Primeiro. Ela trouxe... Ela tá vendendo algo. Tá vendendo sardinha como se fosse caviar, podemos dizer. Sardinha como se fosse filé de merluza. Eu não sei qual... Acho que filé de merluza é melhor que sardinha, né? Eu não sei. Eu não conheço muito bem de peixe. Eu não vou botar assim. Até vendendo sardinha como se fosse filé de merluza. Grande erro. O segundo. Ela se complicou muito. Por quê? Existe a Dominar 250. Dominar de verdade. A linha Dominar. Que é a mesma moto, só que com motor menor de 250 cilindrada. Que não tem nada a ver com motor 160 e 200 da linha Pulsar. Não tem nada a ver. Ela tem a ver justamente com o motor da Dominar 400. É o mesmo motor, só que reduzido para 250, né? E o quadro é o mesmo e tal. Aí tem um detalhezinho de painel, que coisas, que funções que tem na 400 e não tem na 250 e tal. Mas é realmente uma Dominar. Mais barata. Essa moto ela não vai trazer, porque ela trouxe a Pulsar 200 como o Dominar 200. Ela vai lançar uma Dominar 250, né? Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês aí não sabem disso, né? Que a Dominar 160 do Brasil e 200, na verdade, é a Pulsar NS 160 e Pulsar NS 200. É que tem Pulsar 160, tem Pulsar N 160 e tem Pulsar NS 160. Tem a Pulsar RS 160. Mas a RS é aquela carenada. No caso, acho que é só 200. Não sei se tem 160, mas a da 200 tem. Então, são três gamas da linha Pulsar. Ela pegou a Pulsar NS 160, que tem gente pegando a Pulsar 160 e comparando com a Dominar 160. Ah, aqui não tem nada a ver, não. É a Dominar NS 160, que é, podemos dizer, que é o modelo mais top da linha Pulsar. É a Pulsar NS 160. Você só pesquisar aí na internet, aí você vai achar. O único país do mundo que não chamou Pulsar foi na Argentina, que eles mudaram o nome para Rolls Air. Mas eles não mudaram para Dominar, porque seria, de certa forma, uma certa mentira, porque nem é uma moto da linha Dominar. Só no Brasil que chamou de Dominar, todos os países do mundo é Pulsar, a não ser na Argentina que mudou o nome para Rolls Air. Trocou o nome da linha Pulsar para Rolls Air, porque acho que Rolls é o nome mais bonito para vender na Argentina. Não acontece muito isso em carro. Por exemplo, o antigo Estrevolé Monza é só no Brasil. Nos Estados Unidos, a Estrevolé é Carvalier, uma coisa assim que é o nome nos Estados Unidos do mesmo carro. Então, acontece isso de mudar o nome para poder adequar o nome àquele mercado. Pode ser um nome mais pomposo naquele mercado, mais fácil a simulação, que às vezes tem nome que no mercado é legal, no outro é palavrão. Aí, eles fazem essa mudança. Então, a Argentina resolveu mudar para Rolls Air, mas não aumentou a categoria, só foi a mudança de nome para ficar o nome mais fácil, mais bonito para os argentinos lembrarem. Então, só pesquisar aí, pulsar NS160 e pulsar NS200. A única diferença é que a gente receber a suspensão dianteira invertida, e aí que está o erro dela. Qual a moto de baixa cilindrada com suspensão dianteira invertida, uma para a linha 160, a 200 até tem aí, a linha 200 também tem no mercado brasileiro. Mas vamos ver aí. Qual a moto baixa cilindrada com suspensão dianteira invertida, que é a líder de venda? Nenhuma. Porque a linha de venda e a suspensão dianteira é normal. Por quê? Porque a suspensão dianteira invertida, a suspensão invertida, com as bengalas em posição invertida, elas têm a manutenção mais cara. Ah, é mais resistente e tal, é mais estável e tal, porque isso aqui vai para a pelotagem mais esportiva é. Mas quem compra uma moto de baixa cilindrada no Brasil não compra uma moto para a pelotagem esportiva. Isso para quem compra uma moto de 300, que é em 400, 500 cilindrados, que é o caso da Dominar 400, que acertou em cheio de suspensão dianteira invertida e tal, tanto que é a moto mais vendida da Bajaj aí. Esse foi o grande erro dela, né? Ela trouxe uma moto com o nome de categoria, se eu pelo sendo que ela não é, e com peças de reposição, não com peça, mas com um componente de manutenção mais caro, voltado para um público de baixa cilindrada, que o público de baixa cilindrada no Brasil, me desculpem, eu me considero baixa cilindrada, e eu sei que é isso. É um público de duro, de ferrado, cara que não tem dinheiro, então o cara vai olhar para aquela suspensão dianteira, e isso aí vai dar problema, quando der problema, eu vou me ferrar. E vai se ferrar sim, porque a manutenção é sim mais cara. E isso para mim foi o grande erro deles, da Bajaj. Então, ela deveria se chamar Pulsar NS-160, Pulsar NS-200, e vir exatamente igual lá fora, só com aquela adequação para o nosso combustível e tal, aquele negócio de plástico. Outro detalhe que eu achei muito estranho na Pulsar 160 e na 200, é que ela possui a roda fônica, aquele disquinho do ABS, aquilo não é sensor não, aquilo é roda fônica. Ela possui a roda fônica, possui o sensor lá, na roda traseira, possui o fio, e vai até a central, e a central suporta o freio ABS traseiro, mas ele é desligado, ele não funciona. Ela é vendida apenas com ABS na dianteira. Então, por que vem com todos os equipamentos, com tudo, para ter o ABS traseiro? É só questão de software, programação de software. Isso é uma coisa também que me deixa muito encucado. Sabe? Me parece uma coisa que erraram no projeto. Isso que me parece. Ah, erraram no projeto, vamos desativar, ou não vamos oferecer, ou não sei o que. Sabe? Isso é muito estranho, isso é muito estranho, isso é muito esquisito, né? Isso me deixa muito encafifado, muito encucado com esse tipo de coisa. Então, acredito que esses tenham sido os maiores erros da Bajaj, referente a pulsar 160, dominar 160, e a dominar 200. Trouxe motos com o nome de categoria superior, que isso aqui para o brasileiro, em geral, não, que não conhece, não vai, mas para quem conhece, sabe, e vai dificultar trazer novos modelos, O dominar 250, fica inviável trazer, Tem uma dominar 200, vai trazer 250, a pessoa, opa, só, sabe, vai complicar a vida, e, essa questão de trazer com componentes mais caros de manutenção, porque o povo brasileiro, é um povo duro, ferrado, ninguém compra moto baixa cilindrada, tem dinheiro, né? Ninguém, lógico, que tem pessoas que tem condições de ter motos bem maiores, e compra, até por questão de segurança, para se deslocar o trabalho e tal, mas, a grande maioria, 99%, é uma pessoa que não tem dinheiro, conto os trocados ali, para poder chegar ao fim do mês, quando consegue chegar no fim do mês, com centavos no bolso, né? Sem estar devendo a ninguém. E, o preço, o preço também não vem, o preço concorrido, né? E aí, o que você acha? O que você achou desse meu raciocínio? Estou viajando na maionese, tem a ver, não tem a ver? Conte aí, né? Conte aí, para, para, ir, conte aí embaixo no comentário, comente com educação, sem falar palavrão, sem chegar, que é o bloqueio direto. Vamos, desde, desde a tua opinião, se tem a ver, se não tem a ver, ou a tua opinião ao contrário, ou você tem algum outro ponto de vista, que eu não abordei nesse vídeo, vamos fazer um grande comentário aí, um grande debate, um grande bate-papo, sobre isso aí, porque, eu, sei, o meu raciocínio, é basicamente isso daí. Valeu, pessoal? Não se esqueça de curtir, curtir, compartilhar, esse vídeo que todo mundo se conhece, né? Curtir, dar o like, né? Lógico, e seja membro do canal, dê um valeu demais aí, vamos participar. É isso aí, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, até o próximo, tchau, tchau. Tchau.